Irmãos e irmãs, vamos a mais uma catequese sobre o Pai Nosso. Este texto encontra-se encartado no impresso O Dia do Senhor, da Diocese de Colatina, dia 22 de setembro de 2019, 25º Domingo do Tempo Comum. Então vamos nos apropriar, no bom sentido, deste texto para divulgá-lo aqui em vídeo para todos vocês que muitas vezes não têm acesso a esta catequese ou não podem ler por diversos problemas. Na vida, problemas é o que não faltam, né? Então vamos reduzir os problemas fazendo a leitura da catequese sobre o Pai Nosso, parte 9, que vem encartada no impresso O Dia do Senhor, de 22 de setembro de 2019, domingo, vamos lá. Amados irmãos e irmãs, quando rezamos o Pai Nosso, A segunda invocação com a qual nos dirigimos a Deus é Venha a nós o vosso reino, Mateus 6, versículo 10. Depois de ter rezado para que o seu nome seja santificado, o crente expressa o desejo de que se apresse a vinda do seu reino. Este desejo brotou, por assim dizer, do próprio coração de Cristo, que deu início à sua pregação na Galiléia, proclamando Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Estas palavras não são minimamente uma ameaça, ao contrário, são um feliz anúncio, uma mensagem de alegria. Jesus não quer forçar as pessoas a converter-se, semeando medo do juízo iminente de Deus, ou sentimento de culpa pelo mal cometido. Jesus não faz proselitismo, simplesmente anuncia. Ao contrário, a que ele traz é a boa nova, da salvação, e a partir dela chama a converter-se. Cada um é convidado a acreditar no Evangelho. O Senhorio de Deus tornou-se próximo dos seus filhos. Este é o Evangelho. O Senhorio de Deus se fez próximo dos seus filhos. E Jesus anuncia esta maravilha, esta graça. Deus, o Pai, ama-nos, está próximo de nós, e ensina-nos a andar pelo caminho da santidade. Os sinais da vinda deste reino são numerosos e todos positivos. Jesus começa o seu ministério cuidando dos doentes, quer no corpo, quer no espírito, de quantos viviam uma exclusão social. Por exemplo, os leprosos, dos pecadores desprezados por todos, até por aqueles que eram mais pecadores do que eles, mas se fingiam justos. E como os chama Jesus? Hipócritas. O próprio Jesus indica estes sinais, os sinais do reino de Deus. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos ficam limpos e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Mateus 11, versículo 5 Venha a nós o vosso reino. Repete com insistência o cristão quando reza o Pai Nosso. Jesus veio. Mas o mundo ainda está marcado pelo pecado, povoado por tantas pessoas que sofrem, por pessoas que não se reconciliam nem perdoam, por guerras e muitas formas de exploração. Pensemos no tráfico de crianças, por exemplo. Todas estas realidades são a prova de que a vitória de Cristo ainda não se concretizou totalmente. Muitos homens e mulheres ainda vivem com o coração fechado. É sobretudo, É sobretudo, nestas situações, que aos lábios do cristão aflora a segunda invocação do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Que é como dizer, Pai, precisamos de Ti. Jesus, precisamos de Ti. Temos necessidade de que em toda parte, para sempre, Tu sejas o Senhor no meio de nós. Venha a nós o vosso reino. Que Tu estejas entre nós. Por vezes, perguntamos-nos por que este reino se realiza tão lentamente. Jesus gosta de falar da sua vitória com a linguagem das parábolas. Por exemplo, diz que o reino de Deus é semelhante a um campo no qual crescem juntos o trigo e o joio. O pior erro seria querer intervir imediatamente, extirpando do mundo aquelas que nos parecem ervas daninhas. Deus não é como nós. Deus tem paciência. Não é com a violência que se instaura o reino no mundo. Vejam bem, não é com a violência que se instala o reino no mundo. O estilo de Deus, o seu estilo de propagação, é a mansidão. Conforme está em Mateus 13, versículos de 24 a 30. O reino de Deus é certamente uma grande força, a maior que existe, mas não segundo os critérios do mundo. Por isso, parece nunca ter a maioria absoluta. É como o fermento, que se mistura com a farinha. Aparentemente, desaparece. Mas é precisamente isso que faz fermentar a massa. Conforme Mateus 13, versículo 23. Ou então, é como um grão de mostarda, que é tão pequenininho, quase invisível, mas tem em si a impetuosa força da natureza. E quando cresce, torna-se a maior planta do orto. Mateus 13, versículos de 31 a 32. Neste destino do reino de Deus, pode-se intuir a trama da vida de Jesus. Também ele foi, para os seus contemporâneos, um sinal frágil. Um evento quase desconhecido pelos historiadores da época. Um grão de trigo. Assim, ele mesmo se definiu, que morre na terra, mas só assim pode dar muitos frutos. Conforme João 12, versículo 24. O símbolo da semente é eloquente. Um dia, o camponês lança à terra, um gesto que parece uma sepultura, e depois, quer esteja a dormir, quer se levante de noite e de dia, a semente germina e cresce, sem ele saber como. Marcos 4, versículo 27. Uma semente que germina é mais uma obra de Deus do que do homem que semeou. Marcos 4, versículo 27. Deus precede-nos sempre. Deus surpreende-nos sempre. Graças a ele, depois da noite de sexta-feira santa, há uma alvorada da ressurreição, capaz de iluminar de esperança o mundo inteiro. Venha a nós o vosso reino. Seremos esta palavra no meio dos nossos pecados e das nossas faltas, ofereçam-lá as pessoas derrotadas e martirizadas pela vida, a quem conheceu mais ódio do que amor, a quem viveu dias inúteis sem nunca compreender porquê. Ofereçam-lá a quantos lutaram pela justiça, a todos os mártires da história, a quem se deu conta que combateu por nada e que neste mundo domina sempre o mal. Ouviremos então que a prece do Pai Nosso responde. Repetirá mais uma vez aquelas palavras de esperança, as mesmas que o Espírito colocou como selo da inteira Sagrada Escritura. E a igreja do Senhor responde. Vinde, Senhor Jesus. Apocalipse 2, versículo 20. Vem a nós o vosso reino. É como dizer, vinde, Senhor Jesus. E Jesus responde, virei depressa. E Jesus vem, a sua maneira. Mas todos os dias. Tenhamos confiança nisto. E quando rezarmos o Pai Nosso, digamos sempre, vem a nós o vosso reino para sentir no coração. Sim, sim. Venho e venho depressa. Obrigado. Esse texto está disponível também no site do Vaticano. A catequese do Pai Nosso. Eu fiz este vídeo para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com E o facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio. Por mim, vocês podem divulgar livremente. Porque foi Jesus quem falou. Ide pelo mundo e evangelizai. É. O que de graça recebestes, deem também de graça. Shalom Adonai. Expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor. A paz de Cristo, irmão. Maranata ou Maranatá. Vem, Senhor. É a segunda vinda de Cristo que nós aguardamos para termos com Ele a vida eterna. El Shaddai. Deus onipotente, Deus todo poderoso. Ele proverá. Acredite.